Acompanha o beat MC10G Tu gosta, né, mãe? Tartaria avançada, eu te tacando pra caralho Gostosa perversa, sentado no cana da pitava Vez o bronze de fitia pra visitar o pai Viciado em sexo, era aceitado em mãe Sou eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Passa de quatro, sarrando no pico Passa de quatro, sarrando no pico Passa de quatro, sarrando no pico Eu sou eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete, soca, fode, 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 fode Fete, sete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Passa de quatro, sarrando no pico Passa de quatro, sarrando no pico Nessa cintura contrazada E aí DG parceiro, mofi tá demais, vô cachorro, tu é doida Tartaria avançada, eu te tacando pra caralho, gostosa perversa Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim, mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim E aí DG parceiro, mofi tá demais, vô cachorro, tu é doida Ai piranha, esse que eu mando DG, dá pra bem o nome dele